PASSA JO, 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 PASSA Vou passar, vou passar com a chota na tua boca Met, met no cu, met na chota, met com força, empurra essa piranha Met com força, met com força, met com força, não para não Depois que gozar, vem chupa, me obsceta Depois que gozar, vem chupa, me obsceta Met com força, met com força, met com força, não para não Ouvir o seu paciente, a coisa vai ficar bom, vou passar, vou passar Com a chota na tua boca, eu vou passar, vou passar Eu vou passar, vou passar, eu vou passar, vou passar Bucetada, nigga Eu já tô embrassado, olha só que coisa louca Eu já tô embrassado, olha só que coisa louca Eu vou passar, vou passar, com a chota na tua boca Eu vou passar, vou passar, com a chota na tua boca Ouvir o chapa quente, a coisa vai ficar bom Eu vou passar, vou passar, com a chota na tua boca Eu vou passar, vou passar, eu vou passar, vou passar Eu vou passar, vou passar, com a chota na tua boca Mete, mete no cu, mete na chota, mete com força, empurra essa pila Mete com força, mete com força, mete com força, não para não Trai de buscar no meu bolsa Ouvir o chapa quente, a coisa vai ficar bom Eu vou passar, vou passar, com a chota na tua boca Eu vou passar, vou passar, eu vou passar, vou passar Eu vou passar, vou passar Bu-bu-bu-bu-bu-cetada nele Carola, 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 carola DJ Moreno DJ Moreno Deboche DJ Moreno